Salve, torcida do Proverde! Sejam muito bem-vindos ao canal Portuguesa 24 Horas, no seu canal sobre a Portuguesa de Esportes, certo? Antes de mais nada, peço que você deixe o like, se inscreva, ative o sininho das notificações, que vai ajudar muito o nosso canal a conhecer sobre a Portuguesa, certo? A notícia de hoje é sobre a contratação, a primeira contratação que a Portuguesa fez para a Copa Paulista, que tem início agora dia 3, contra o Agua Santa no Canindé. E trata-se do meio campista Thiago Primão. O Thiago tem 28 anos e seu último clube foi o Taubaté e não marcou nenhum gol por lá. O Thiago já fez os testes físicos, o exame de sangue, tudo já está tudo aprovado, então o Thiago já treina com o elenco, certo? E o Thiago tem sua formação no Curitiba e tem algumas passagens por alguns clubes tradicionais do Brasil, como Santa Cruz, Paysandu, Atlético-Guaniense, Londrina e entre outros. Também já estou no Catar, fora do Brasil. E o Thiago tem o contrato da Copa Portuguesa até o final deste ano. O Thiago, não sei se vocês conhecem ou não o Thiago, mas caso vocês conheçam ou não conheçam também, deixa aí nos comentários o que você achou da contratação. Vale ressaltar também que o Thiago foi campeão com o São Bernardo, onde teve o acesso da 2 para 1 do ano passado, se eu não estiver enganado. Então deixa aí nos comentários se você gostou da contratação, o que você espera dele, que é muito importante, tá bom? Mais uma vez, deixa o like, compartilha, se inscreve aí no canal e vamos fazer crescer esse nosso canal da Portuguesa. Valeu, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho